Aqui com esse fit Argo, Argo 3 cilindros, HB20 3 cilindros, tu pisou no pedal de embreagem deles, começou a vibrar o pedal, é sinal que o kit de embreagem tá pra ir embora, aí você passa, a marcha começou a ficar dura, é o kit de embreagem, quando tu pisa começa a ficar já é o colar danificado, aí a embreagem vai tá dura e tu vai rodar, não, ainda tá bom, ainda tá bom, aí corre o risco de estourar os cilindros, que é esse aqui, né, e corre o risco de se esbagaçar tudo, então troque logo, troque logo, às vezes também quando o carro começa a perder força, já não tem força, né, motor 3 cilindros, e aí começa, você vai sair o bicho, é um forte se toma do kit de embreagem, tu tem que acompanhar o Bob Guerreiro no YouTube, macho, tu fica só com, tá bom.